Oxe, assim como eu vou desistir Mas que carinho Sou muito sua fã Pena que você meio que parou com o meu cu Só queria dizer que eu queria que voltasse Te amo muito Bom, agora estou voltando Fala, mulheradazinho Tudo bem, gato? Tudo bem, meninão? E lá vou eu parar mais um vídeo no canal Bom, galera Ai, como vocês estão assistindo falta disso aqui Só Deus sabe como vocês estão assistindo falta É, mano, eu estava assistindo maior falta disso aqui, galera Vocês não tem ideia Me desculpa aí pelo atraso dos vídeos Mas agora eu vou voltar a gravar semanalmente agora pra vocês Se Deus quiser Obrigado pelo carinho de todos aí Que estão me apoiando Que não querem que eu desista Valeu mesmo, de coração Do fundo do coração mesmo Então, vamos pro jogo Bom, galera Antes de tudo Deixa o seu like, hein? Vai ajudar muito E se inscreva no canal Pra você que não é inscrito Se inscreva E comente lá o que achou do vídeo, né? Vamos que vamos Bom, galera, eu lancei um pôster No meu Facebook E lá vamos nós para mais um Peça Responde, né? A galera jogou algumas perguntas pra mim E eu vou responder agora pra vocês Ai, caramba De novo isso, mano Sentia tanta falta disso aqui Então, vamos lá Felipe Cabral Já tomou bomba? Mano Nunca tomei bomba, mano Nem pretendo Só sei Mentiroso! Tomei junto Tiffany Lima Você tem uma crush? Ah, não tenho No momento eu estou sem namorada, Tiffany Luiz Henrique Qual a sua meta para esse ano? Boa, mano Minha meta para esse ano É conquistar meus primeiros mil inscritos Meu, esse nome é complicado, né? Mas é isso mesmo É Marjane Amorim Nossa Essa aqui Quer saber mesmo, né? Você é gay? Ai, eu não sou gay, mano Ó, lógico que eu não sou gay, mano Eu curto mulher Mentiroso! Como disse o Indagorinha, né? Se tem namorada, se tem um crush Eu disse que não Mas, pra quem não sabe Eu curto mulher, cara Mentiroso! Heterossexual Mentiroso! Larissa Favacho Nossa Essa aqui escreveu um textão Você Você se Você se vira nos 30, né? Desfila às vezes E é jurado em desfiles Já fez teatro Não sei se ainda faz É YouTube Então, a pergunta é Tem mais algum sonho Se você ainda não realizou? Que eu vou realizar um dia Se Deus quiser Me tornar um YouTube, né? Dar um super lojão pra minha mãe Que é um sonho Dar uma loja pra minha mãe E Vamos pro jogo E só, Valerissa Valeria Amaral Algo que provavelmente As pessoas não sabem Sobre você O que é? Boa, mano Que as pessoas não sabem Provavelmente sobre mim Que eu sou Cantor Ah Ah, não Vou começar a cantar agora Eu acho, né? Aí está amarrado Isso está amarrado É coisa do demônio Se eu quiser Ela ser um clipe meu Estou sentindo chão de merda Nicolás Bernardo Qual foi a situação mais estranha Que você já passou Com uma garota, mano? Boa, mano A situação mais estranha Que eu passei com uma garota Foi Isso aqui E aí, gata Oi Você é muito linda, essa bicha Obrigada Pois é Pois é É tenso Que é tenso Ficar assim com você Quero te beijar Vem cá Então foi isso, mano Ricardo Ramalho É verdade que você tem namorado Namorado? Não, namorado Eu achei que você escreve errado Mano, como eu andei dizendo Não, acho que é mentira Do pessoal aí Que estão falando Que eu tenho namorado Não tenho namorado, não Não aumenta, né? Black Gilson Black Negro Gilson Como faço pra ficar Assim trincado? Mano O que o senhor faz pra ficar trincado, meu? Não come mais Pronto Que você vai ficar magro Lindo Deixa que as minas gostam Então, mano Encerrando mais um vídeo Aqui pra vocês Bora Quem gostou do vídeo Deixa o bora aí Like E Se inscreva no canal Novamente E Agora vai ter meta aqui Pra Deixar os likes E ser que vocês são fora Então vai ser 100 likes Nesse vídeo Se Bater 100 likes Nesse vídeo Eu vou jogar O próximo Peça Responde E é nó Gente Valeu mesmo De coração E me acompanha Nas redes sociais Lá Que vai estar bem na descrição Beleza E Me salva pro meu mano Aí O Ellison Ele é meu produtor Gente Pra quem não sabe Acompanhe ele também Nas redes sociais O cara É dica demais Então é isso Gente Eu voltei Fechou Gente Valeu Pra ser minha Nossa Minha Minha Minerada